e fala que é a beleza hoje eu vou fazer um vídeo torrando minha mãe tendo um celular novo para ela o celular novo vou falar que vai voltar é esse que é um lg e vou pôr nessa caixa aqui ó caiu o livro aqui ó pegar essa caixa aqui ó e caiu de novo vou pôr aqui ó vou ficar falando em baixo desse jeito pessoal para não escutar vou pôr aqui tem pessoal aqui ó tirar esse tem aqui ó pôr aqui tem então ó tirar esse tem aqui também ó eu vou pôr dentro dessa caixa a minha mãe nem lembra nem lembra dessa caixa do meu celular aqui ó vou agora vou mostrar para ela o mãe vem aqui minha ô mãe tem um peixão lá para você tá até comendo Com a minha árvore, eu vou botar um peixinho pra você Que você tava precisando muito, né mãe? É um... É um coar? Sim, eu não sei Não sei Depois vai lá no meu coar, beleza mãe? Vamos? Vamos, já vou Então pessoal, quando minha mãe não vem Então vai deixando o like Escreve no canal, assina essa notificação E comenta e compartilha o vídeo, beleza do céu Espera, CK Né mãe, você tava precisando de uma coisa Eu comprei um peixinho pra você Que você vai gostar muito Vem cá Vem Não, vai ver que fica longe Aqui mãe, ó Fecha o olho Me taça a mão Ó Nossa, meu filho do céu Que beleza, meu filho Credo É um LZ, mãe, a malaca boa Não, eu fiquei muito ruim Nossa, achei bom que ele ganhou um iPhone Não deu isso Ah, não quero isso não Coisa esquivita Olha aí Uai, mas é bom, ó Só tá precisando de queca, ó Tudo velho Tá precisando de queca, será um meio antigo Mais, mais elevado Mais elevado, ó Não quero isso não Vem, eu caiaco aqui Peço o negócio Onde caiaco iPhone 4 E 4S também Isso mais antigo Eu peço em cima Me dá um telefone bom Não Uai, mãe, o iPhone, ó É, não É um LZ, ó Tem cama, ó Credo Tem até um cartinho, mãe, ó Deixa eu ver Credo, meu filho Esse telefone é muito velho Não quero isso não Mas não gostou do meu presente não? Eu não Por quê? Mas você não tá precisando de um vídeo novo, assim, TikTok? Ah, eu tava precisando, esse telefone não Nossa senhora, eu não sou velho pra mexer com isso Não Uai, mãe É bom, é bom, ó É bom que ele cabe no bolso, ó Ah, não, quero isso não Manhã, pequenininho Seu celular é grande, ó Seu antigo, ó Toma, é seu Não, esse aqui é meu, não Isso foi esquisita Vai, mãe, ó Credo Olha que coisa esquisitinha Ó, mãe, ó É marca boa Tá até sujo Ah, ele morreu essa velha aí, já? Vai Mas vai cair, não? Não creio isso não Toma, foi caro Não, joga no lixo Nossa, mãe Eu achei que você ia acostar Não, que isso não Não Eu pensei que você ia me dar um telefone bom Toma E eu tava precisando um pra mim Pra mim Pra me brincar Pra me trabalhar no Tik Tok Você me deu isso Não tem Só liga isso aqui Só liga Tik Tok não tem Ah, mas tem, ó Não, mas não tem, não Ó, você quer ir cá, ó Não tem Tik Tok Não tem Tik Tok isso aqui Mas tem, uai Olha que um que eu dei pra você É um chique Você me deu esse pititico Isso deu ruim, hein Não Uai, não Não Mas você acha que era um iPhone? É, eu achei Mãe Você esqueceu dessa caixa? Não 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 Tá bem, você esqueceu Imagina Ah, você me deu É do meu celular Você me deu assim? Eu pensei que era o meu novo Meu Meu 13 Não Olha que coisa feia que você me deu, meu filho Não É isso Eu dei uns dois bons pra você Você me deu um vagabundo? Não Não Pode dar Pode dar pros outros Isso aqui Não Você olha Mostra aqui Olha o seu celular Ah, vai ser besta Você ia me dar um dono Uma olhinha Juli Olha o celular novo, ideia Olha o celular que ela tá usando Esse aí pode dar pro seu avô Pra mim Esse aí pode dar pro seu avô É E pra mim Obrigado, Tik Tok Toque Não Não Mesmo Não Esse aqui Eu vou dar pra minha mãe, velha Não Olha Não, minha mãe, velha Desculpa, é minha mãe Não Mas E a E ela Gostou, Juli? Hum? Né, bolinha? Juli? Hein, velho Gostou do vídeo? Sua mãe ficou brava Então Ficou Eu perdi um pão pra mim Vem cá, tio Juli Juli Vem cá Juli Ixi, quer comer Ela coja de bolo Juli, vem cá, tio Tio Vem, tio Vem, tio Vem, tio Se eu pegar o pão O bolo Tio, olha aqui Tio Vem cá Vem, tio Vem, tio Ô, tio Aqui, ó Tio, vem cá, ó Vem, tio Vem, tio Tio Vem, tio Vem, tio Vem, tio Aqui, ó Vem, vem, tio Ai, ó Tio Gostou da dor? Tá tolado? Ela quer só comer Ih, mãe Gostou não? Não Gostou não Levanta Vai terminar o vídeo? Vem, terminar Não vou Então, pessoal Se gostou da tola Escreve no canal É Peço like Compartilha Compartilha Vem, pessoal E comenta Vem, pessoal Que se a razão, mãe Muito bom É Mas você não gostou? É, legal Ai, pessoal Ó, o meu suporte, ó Se quiser o vídeo Dê, tá indo Carver, pessoal Já fui Tchau, pessoal Fui Vai Termina Termina Vai Bate na cama Fui Acabou?